Olá, meu nome é Francis David Vidal, sou violinista e maestro. Você tem interesse em aprender violino, porém não tem um professor, não tem oportunidade, tempo de frequentar uma escola de música ou conservatório? Então estou aqui com uma super novidade para você. Eu desenvolvi a Violin Academy. A Violin Academy eu reuni as mais modernas metodologias de violino e a junção de toda a minha experiência de mais de 27 anos, como músico profissional e professor, para te ajudar a aprender passo a passo o instrumento e se você já toca também um excelente material de revisão de técnica, você vai aprender a técnica correta, a técnica aplicada no repertório, vai aprender como estudar, como praticar corretamente, como organizar seu tempo. Tudo isso é um preço mega acessível e o melhor de tudo, 100% online, para você acessar de onde estiver, quando quiser, a hora que quiser. Clica no link aqui abaixo e saiba mais. Um grande abraço.